Senhor presidente, de modo muito breve eu quero também manifestar meu voto acompanhando o relator Edson Albertat, se pontuar aqui parte do que o deputado Paulo Mello já observou, o que nós buscamos nessa matéria, além da antecipação de recursos para viabilizar e sanar a folha dos servidores, é também excluir do FEF setores que originalmente já mereciam estar nessa exclusão, porém em novembro, diante de um outro ambiente, tio Carlos, acabaram não tendo a oportunidade de ser avaliados por essa casa. Evidente que sempre restarão pontos de discordância na medida que alguns setores sequer possuem dados tabulados que possam nos apresentar. Mais a sensibilidade, mais a sensibilidade de cada deputado faz com que se tenha capacidade de avaliar o merecimento ou não e a necessidade ou não. E eu tenho certeza que a responsabilidade dessa casa fará com que todos que estão votando hoje a favor ou não de todos esses setores acompanhem e fiscalizem o merecimento e o quanto o Estado ganha e a população do Estado ganha com essa medida. Então, meu voto é acompanhando o relator Edson Albertacci. Muito obrigado, senhor presidente.